Eu te dei valor e você não quis Mete macha, amor, tô melhor sozinho Não adianta me procurar lá em casa No bailão do Bega, hoje o paz se acaba No bailão do Bega, hoje o paz se acaba Oi, desce o combo de uísque e de vodka Do jeito que o pai gosta, ela joga o bundão Se tá solteira, já lanço essa proposta E aí, bebê, vamos lá pra minha casa Então joga, 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 joga o bundão Joga, 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 joga o bundão Joga, 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 joga o bundão Do jeito que o pai gosta, ela joga o bundão Então joga, 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 joga o bundão Joga, 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 joga o bundão Joga, 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 joga o bundão Do jeito que o pai gosta, ela joga o bundão Como que pode tão safado e tão carente Enquanto eu tava preso em casa, na pura ilusão Agora o pai ficou solteiro, é diferente No bailão do Bega, eu encontrei minha diversão Joga, 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 joga o bundão Joga, 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 joga o bundão Joga, 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 joga o bundão Do jeito que o pai gosta, ela joga o bundão Joga, 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 joga o bundão Joga, 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 joga o bundão Joga, 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 joga o bundão Do jeito que o pai gosta, ela joga o bundão Como que pode tão safado e tão carente Enquanto eu tava preso em casa na pura ilusão Agora o pai ficou solteiro é diferente No baile do Bega eu encontrei minha diversão Joga, 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 joga o bundão Joga, 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 joga o bundão Joga, 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 joga o bundão Do jeito que o pai gosta ela joga o bundão Joga, 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 joga o bundão Do jeito que o pai gosta ela joga o bundão Legenda por Sônia Ruberti